Uma decisão errada, um segundo de desatenção, pode custar uma vida. O Juan foi vítima de um acidente de trânsito que poderia ter sido fatal. Foi por muito pouco que ele sobreviveu para hoje poder contar a história. No momento ali a adrenalina sobe, a gente não sabe o que está acontecendo, eu não sabia se estava tudo bem comigo, com o corpo, eu não estava sentindo direito da cintura para baixo, eu estava tremendo muito, com muito frio. Eu pensei, nossa, agora realmente acho que chegou a hora. Mas não se engane achando que ele saiu ileso. Algumas das sequelas ficaram para a vida toda. Eu fiquei mais de 30 dias ali sem poder colocar o pé no chão, que o acidente acabou tendo uma fratura exposta ali no meu dedo do pé. Então eu fiquei mais de 45, 30 dias ali sem colocar o pé no chão. E aí depois mais 30, 45 dias para eu conseguir voltar a caminhar, andar. E assim, foi complicado essa situação, porque eu era uma pessoa muito ativa, eu gostava muito de jogar bola, então eu tive que ficar aí um longo tempo sem poder fazer esportes. Eu fiquei mais de um ano parado. Consegui voltar esses tempos para trás agora 100%, que ainda senti um pouco ainda de dor. Mas assim, movimento do dedo, por exemplo, hoje eu não sinto ele mais. Para ele, a principal causa do acidente foi a imprudência do motorista. No meu ver, foi uma imprudência, sim, do motorista, porque ele poderia ter parado, né, visto se estava vindo algum veículo, né, subindo aqui a 38, e ele simplesmente varou direto aqui, atravessando essa via e causando acidente. De acordo com a SEJUSP, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, o número de acidentes causados por imprudência e falta de atenção vem subindo nos últimos anos. Em 2022, foram 155 casos registrados. Já em 2023, esse número subiu para 181. E até julho de 2024, já foram 133 registros. A maior parte dessas vítimas são jovens, de 18 a 30 anos. É uma idade também que você desafia um pouco mais, né, então você tem um comportamento mais desafiador que não deve ocorrer. E o celular continua sendo um dos grandes vilões da atenção no trânsito. O uso do celular é um dos que comprometem bastante a sua atenção, né, então hoje em dia ele é responsável por aproximadamente 30% dos acidentes de trânsito que vêm ocorrendo. É um país que tem 40 mil mortes anualmente, isso os dados de 2022. Nós tivemos 35 mil, 40 mil, dependendo do órgão, né, que faz a ferição dos dados. E você tem mais de 100 mil pessoas que ficam feridas. Nossa equipe ficou nesse cruzamento, que fica no bairro Santa Mônica, por cerca de 20 minutos. Nesse intervalo, presenciamos uma série de quase acidentes, que poderiam ter sido causados por uma combinação entre falta de sinalização e imprudência. E aqui acontece bastante acidente, a 38 aqui ela é bem perigosa. Tem a chamada direção defensiva, que você precisa, quanto mais o espaço, o lugar, né, tem sinalização precária, mais você deve redobrar a atenção. Então você tem que parar, você tem que olhar, né, você tem que ter atenção ao outro, ao pedestre, ao ciclista, ao motociclista, ao outro motorista. Então, de maneira geral, quando você tem espaços viários que a sinalização é precária, você tem que redobrar a atenção, direção defensiva sempre.